Tem uma história muito boa de entrevista de emprego. Se você tá numa entrevista de emprego e aí a pessoa te pergunta qual é o seu nível de inglês, uma mulher vai falar a verdade. Um homem vai falar... E ele não fala nem oi, tudo bem. Ela não fala inglês, não. Ela vai desligar, cara. Não. Olha lá, olha lá. Eu tava bem no inglês, você viu, né? Ele acha que ele vai se virar, show. E a gente quer ser o tempo inteiro honesta. E modesta. E modesta, e não é tão bom assim. Então, teve uma época que eu larguei a modéstia de mão. Ai, foi muito maneiro. Maravilhosa. Inspiradora, gente. Foi muito maneiro, sabe por quê? Porque, assim, eu casei um por certo pavor em certas pessoas. Agora conta. Só tá gente aqui. Agora conta. Eu conto tudo mesmo. Eu falei, cara, eu não vou abandonar os sucessos que eu comentei. E eu também não vou mais me fazer desmodéstia em lugar nenhum. Se me colocar menor. É, não vou. E isso foi num momento que eu tava buscando investimento pro De Perto, Ela Não É Normal, o primeiro filme, assim, que agora virou uma franquia. A gente já tá fazendo dois. Mas eu precisava vender o filme, levantar uma grana, juntar um elenco incrível. Tudo... Todo aquele processo. Tudo isso, toda essa alquimia tinha que ser feita por mim, como os atores que levantam suas produções. A alquimia é feita pela gente, né? E aí eu falei, eu não vou ser modesta, não. E aí na produtora que eu tava, não deu certo. Eu falei, tô saindo daqui. E foi, tipo, como assim você vai sair? Não, vocês não têm como produzir esse filme. Vou levar pra outro lugar. Não, isso aqui não vai dar pra gente. Não, se a gente não fizer dessa forma... Não, o roteiro tá bom sim, ele tá pronto sim. Não, essa pessoa não vai escrever meu roteiro. Não, esse roteiro aqui eu não aceito. Então aquilo foi... Aquilo me deu uma coisa muito importante que é, se eu errar, vou errar com certeza. E você tinha consciência? Agora, mas vai ser rompente. É isso, assim, tipo, vou romper aqui. Eu tava... Era assim, liguei o modo tchau, impostora. E aí você fica insuportável. Mas insuportável para as pessoas pequenas. Sim. Porque você entrega o trabalho. E aí desse trabalho, o dois é exatamente com as mesmas pessoas. Investidor, todo mundo. Ó, então não fez uma coisa tão ruim assim, né? Maravilhosa, gente. Sabe? Então, botar a sua mão na mesa e falar, não é isso. É isso aqui. Não, desse caminho eu não vou. Cara, pra gente fechar o diretor do filme, foi uma coisa. Era reunião. Aí vinha o distribuidor e eu falava, não, eu queria te apresentar o diretor tal, não sei o que. Eu, claro, ah, eu dou o trabalho dele, não sei o que. Aí vinha ele e queria mostrar o filme inteiro. Ele queria mostrar serviço mudando. E não é assim, entendeu? Não, porque eu acho que aquela parte que isso, que aquilo, eu já... Não, não vai mudar nada, não. O que você achou do que você leu? Cara, para. Porque se fosse um homem aqui, tu não ia falar assim. Cara, tá assim de gente lá em cima, batendo na porta pra querendo reencarnar. Você reencarnou e tá fazendo da tua vida essa porcaria? Mas você chegou a ter esse tipo de... Eu cheguei a ter esse tipo de embate. Não, mas o que você tem a dizer sobre o que você leu? Porque tá aberto a comunicação com ele, com os quintos dos infernos. Aí já começava todo mundo a se mexer na sala, tipo, ai, ela vai começar, ela vai começar. E aí a pessoa, não, vamos voltar pro que você leu, porque assim, eu preciso entender o que você achou do que você leu, pra depois vir com alguma mudança. E aí, o que que isso foi fazendo? Isso foi dando um caminho. E hoje em dia, eu não preciso ser assim, até porque eu sei fazer isso melhor. Sim, isso foi uma quebra. Foi um primeiro momento. Isso foi uma quebra, eu tive que ser um pouco agressiva, tive que... Não, teve uma reunião com outro diretor, que ele tinha transformado meu roteiro num drama. Mas aí, gente, era outro. Drama, né, amor? Drama, ele quis pegar o dinheiro que eu levantei pra fazer o filme dele. É, porque você fala, aí não era o seu filme, né? E aí, eu tô numa mesa redonda, conversando, ele fala, mas você quer fazer o filme da sua vida, ou um filme que te dê bilheteria? Eu falei, filho, ó, tô fazendo essa peça há 15 anos, já comprei apartamento, ela me deu minha carreira. Eu quero fazer os dois, amor, que pra mim é essa melhor peça do planeta, melhor história do planeta, e ela é popular. Uma coisa não exclui a outra. Então, a maneira também de ver a história que a gente tem, tá diferente. Então, isso aconteceu com três homens, in a row, assim, direto. E eu tive, como é que eu vou te falar, eu não tava fazendo isso de graça. Eu tava fazendo isso pra ter o melhor produto possível. Sim. E era o primeiro. Porque você acreditava em primeiro lugar. Que é isso? Era uma história sua já de anos de sucesso. E hoje, com certeza, o dois, eu já tô fazendo muito melhor. até porque, né, isso foi em 2018, que a gente filmou, aí depois finalizou em 2019, lançou 2020, durante a pandemia, foi um lançamento, foi um lançamento online. Hoje, eu já conheço melhor como funciona o cinema, eu conheço melhor como funciona um roteiro sendo feito, eu já sei, pô, imagina daqui a um tempo, já vou saber melhor ainda. Mas, assim, cara, se você tá capitaneando uma coisa, assuma que se você vai errar, você vai errar com a sua certeza. Porque você errar com a certeza dos outros, você vai querer. Cara, depois de você levantar tudo. Não, e é a sua assinatura, né? É você, é você autora, é você, é o seu DNA. Exato. E aí, se você, eu lembro que eu conversava um pouco com o Paulo Gustavo, que era um cara que eu não era íntima, mas a gente tinha um diálogo muito bom, profissional, e eu cheguei a perguntar, fazem isso com você. E aí? Não, te questionam desse jeito. Não. Sabe? Então, tem uma coisa de questionar aquela menina, aquela garota, você já tem 40 anos, mas estão te chamando de garota, aquela menina, aquela... Sim. Entendeu? Então, eu não deixei isso acontecer. E é claro que isso se espalhou uma fama. De início. Mas é péssimo também, porque é isso, só colocam num lugar de ai, dá problema. Olha, ela é meio difícil pra negociar. É essa mesmo. E tudo bem, você vestiu. E tudo bem. E agora eu tenho um monte de gente que eu trabalho, um monte de projeto incrível, com parcerias que confiam em mim, porque eu jamais vou mentir pra uma pessoa. E agora eu também sei fazer isso de uma forma mais doce e mais dentro do que eu sou, assim. Sim. Mas quando você quebra, você... É, você... Às vezes, você vai ter que ser a... que manda a real na cara e de um jeito meio atabalhoado, sabe? Entendi. Gente, muito inspirador esse pago, porque a gente ainda precisa falar muito sobre isso, né? Muito. Então, assim, você ter esse projeto, ter esse trabalho, ter esse livro, muita gente precisa ter acesso e se eu quero entrar. Esse livro... Ó, gente, esse livro aqui, tá? Só vou pedir uma coisa pra vocês cumprem. Que capa linda, hein? Pelo menos pela capa, porque deu trabalho. Eu falo ali, gente, que capa linda, né? Que capa linda. Eu gosto muito dessa foto, gosto muito dessa capa, das cores, tudo. Esse livro é o método do Nantesi, cruzado com a minha história. Então, vocês vão ver aqui um monte de erros, um monte de acertos, como consertar os erros do caminho. E aqui no final, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que tem um QR Code e você vai direto pra plataforma Dona de Si e já começa a fazer o curso. Que é onde eu vou... Que é onde você vai apontar seu celular. Maravilhosa. E esse livro eu demorei, porque... Quanto tempo? Foram uns três anos pra eu conseguir escrever esse livro de um jeito que eu falasse, cara, acho que agora eu posso cooperar. Mas eu acho que não foi nenhuma síndrome de impostora, não. Eu acho que era... Foi um processo. um processo. Eu ainda... Putz, não, ainda não tá na hora. Eu ainda tenho que entender melhor mais uma coisa. Então, daí na hora eu tinha todo o material, mas eu não sabia nem como organizar. Aí eu chamei uma organizadora, meu empresário, que é o Marquinhos Montenegro, ele é muito organizado. E ele falou, vem cá, vem cá, vem tá faltando um organizador, uma pessoa que conheça de livro, pra pegar todo o seu material e falar, capítulo um, capítulo dois, sabe? Porque eu nunca tinha escrito livro. Se fosse um roteiro, ia até ser mais fácil. Aí a gente chamou a Anali, que é uma autora também de dramaturgia, mas com muita experiência com o livro. E ela organizou brilhante. E ela entendeu Dona de Si, comprou. E aí foi um prazer, assim, esse trabalho. Eu tô super curiosa agora pra ler, porque eu só fiquei assistindo muita coisa, né? Exato. Na internet. Tem muito vídeo, a gente tá lançando, agora tem um canal, Dona de Si. Pois é, temos que falar do canal, por favor. Já me inscrevi no seu canal, inclusive, porque quando você colocou lá no grupo da Beach Mami, eu me inscrevi. Você se inscreveu, ai que bom. Porque esse canal vai, agora ele vai, né? Eu tô com muito material pra ele. Foi material feito aqui, inclusive, nesse estúdio. Com todo o conteúdo do livro, com mais coisas, né? Coisas específicas e... Porque serve mesmo pra instrumentalizar, né? O tempo todo você tá alimentando e acho que revendo essas etapas. Acho que o canal, o YouTube, ele também, ele traz esse frescor pra gente, né? Com esse tipo de informação maravilhoso. Você tem esse problema de falar de Si? Trabalhei muito isso na terapia. Eu tenho muita vergonha. Eu fico com vergonha quando falo de mim. Isso que ela falou, de não esconder mais o corpo dela, o corpo... Isso eu já ouvi muito na terapia, assim, de trabalhar a minha biografia, sabe? Das coisas importantes que eu fiz. Outro dia, o meu terapeuta falou assim, gente, as pessoas que te seguem não sabem que você canta. Você canta, tipo, ah, porque você parou de fazer musical. Tipo, parece que tem vergonha. Tem vergonha de... quando eu contei o negócio de ser, né, no episódio, ah, ser mãe do Nicola, assim, agora a sensação que dá, o terapeuta falou, que você tá se colocando, tá tentando se encaixar, aí eu me identifiquei com o negócio da Suzana, no que os outros acham. Aí você vai se encolhendo como artista. Você fala, gente, eu comecei a fazer teatro com sete anos. E agora eu sou a mãe do Nicola, né? Né? Assim... A necessidade que as pessoas têm de te encaixar, às vezes, pra te diminuir. É. Pra não pegar, pra você não tomar um lugar. É muito louco como a gente cresceu, como a Suzana falou, nessa sociedade que tem essa necessidade de colocar as coisas em caixas, né? Você é tanta coisa, né, e aí parece, ah, se tá produzindo, aí já não pode mais ser ator. Mas por quê? Quando eu comecei com os meus questionamentos, mas eu vou ser terapeuta, vou falar de desenvolvimento pessoal, eu vou ser atriz, tem, né, a gente fica... E é pelo outro, né? A gente precisa fazer terapia, né? É, vamos. Você já faz, né? Eu sei que pra mim é um desafio e hoje é um exercício me colocar mais, sabe? Tipo, acreditar mais no meu projeto. No seu potencial, nas suas coisas. E é a partir disso que as pessoas passam a nos respeitar. Faz todo sentido, né? Isso que a Suzana falou é muito bom, né? De você acreditar e se for pra errar, errar com o seu erro que você errou. Porque depois você vai errar com o erro dos outros. Ah, não deu certo o projeto da Gisele que tava com a ideia do fulano, do fulano, do fulano. Tipo, é melhor, não deu certo o projeto. A culpa da Gisele. Nem você... Exatamente. Nem você vai depois falar... Vai ficar se justificando? Ah, não. Olha, o meu projeto deu errado, mas é porque o Cirne veio e ficou dando ideia. Mas eu ia falar isso, né, amor? Que o meu canal, se não der certo, essa conta tá dividida. Porque aí, eu não sei, você não me botou em Paris, de repente. Você me botou numa luz, entendeu? Tem que ver se... Vamos ver, gente. Vocês que vão dizer. Eu não sei, Transcrição e Legendas Pedro Negri